Na tarde desta última sexta-feira, no campus de Pato Branco da UTF-PR, foi lançado oficialmente o Centro de Inovação da Universidade. O ambiente, equipado com novos equipamentos, permitirá a criação de novos projetos. O diretor-geral do campus comemora a novidade. É um prazer poder sempre consolidar um passo dado por nós, como a gente explicou antes ali, isso começou há muitos anos atrás. Mas agora é um passo importante porque esse apoio da deputada Leandre vem trazer para nós alguns recursos que nós não conseguimos junto ao governo federal e nós precisamos sempre estar renovando e cada vez mais a gente vê o cenário da política nacional com menos recursos aportados para as universidades públicas. A equipe Pato Ajato, grupo de eficiência energética formado por estudantes da UTF-PR, venceram competições nacionais e nos Estados Unidos alcançou o segundo lugar. O Centro de Inovação deve contribuir ainda mais. Este local é conhecido como FabLab. É um espaço de fabricação dos protótipos que são criados pela incubadora e também pelos alunos da UTF-PR, que compõem o Centro de Inovação lançado, portanto, nesta sexta-feira. Alunos com orientação de professores e eles precisam do FabLab para poder fazer os protótipos de peças que vão compor o veículo deles. Porque o veículo, se ele for um veículo bem projetado aerodinamicamente e mesmo os motores, eles conseguem fazer os 700 quilômetros com litro de combustível, que foi isso que eles fizeram lá. Então, esse laboratório vai ajudar, por exemplo, isso. Mas pode ajudar, por exemplo, a fazer protótipos para auxiliar, foi falado hoje sobre os idosos, né? Então, nós já fizemos, eu já trabalhei no projeto de cadeira de rodas, que pode ajudar, é uma tecnologia assistiva que pode ajudar pessoas idosas ou outras pessoas com mobilidade reduzida nos membros inferiores. E para isso, nós precisamos sempre de protótipos que essas impressoras 3D fazem. O reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná comenta que a região sudoeste se mostra com vocação em tecnologia e agora, com uma melhor estrutura, deve avançar ainda mais. E aqui na região sudoeste, que é uma região muito desenvolvida na área de ciência, tecnologia e inovação, a criação desse centro de inovação a partir do apoio de parlamentares, do apoio da iniciativa privada, do apoio também da sociedade civil organizada, ele, na verdade, é um marco que vai dar muito mais condições para que os já ótimos trabalhos que são desenvolvidos pelos nossos estudantes, orientados pelos nossos pesquisadores, possam prosseguir. Então, nós temos hoje uma perspectiva bem maior, com inclusive a aquisição desses equipamentos de ponta, que vão permitir que nós avancemos, como bem você colocou, em projetos que até hoje a gente não consegue realizar.